Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Clara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom gente, hoje eu vim trazer um vídeo de favoritos do ano. Favoritos, livros favoritos. Hoje é dia 22 de dezembro e eu li 40 livros esse ano. A minha meta era de 50 leituras, né, mas não foi possível. Então, isso é bom pra minha cara, pra ano que vem eu colocar uma meta menor. Metas, elas servem apenas pra frustrar o ser humano. Eu favoritei oito livros esse ano. Nossa, eu tô sentindo que a minha língua tá tão presa hoje. Bom, o primeiro favorito do ano foi, nossa, lá em janeiro. E foi a Musa dos Pesadelos, da Annie Taylor. Inclusive, ele está aqui, mas eu não vou tirar nada da minha estante, porque simplesmente não vale a pena o trabalho de tirar o livro da estante, porque eles estão tão comprimidos que não tem um espaço de uma polegada de ar entre eles. Se eu tirar, eu sinto que vão todos cair, assim, ao mesmo tempo, né? Então, não vamos estar tirando. A Musa dos Pesadelos, da Annie Taylor, foi um desses livros, assim, de tirar o chão de uma pessoa, né? Eu fiz um vlog de leitura aqui no canal. Nessa época, eu tava fazendo live de leitura na Twitch. O pessoal acompanhou, né, a leitura lá pela Twitch e foi, assim... Foi uma loucura, gente. Foi uma loucura ler essa duologia. A Musa dos Pesadelos é o segundo livro de uma duologia, né? Do Estranho Sonhador, da autora Annie Taylor. É uma duologia de fantasia. E é uma fantasia, assim, diferente de tudo que você vai ter lido na sua vida. Com certeza, essa foi uma das melhores fantasias que eu já li. Não tem nem por onde começar a explicar, sabe? Mas é uma história, assim, que fala muito sobre sonhos. É um mundo completamente, assim, maravilhoso, mas terrível ao mesmo tempo, né? Trabalha muito com essa questão das dualidades. Do que é belo, mas do que é monstruoso também. E de como os sonhos constroem os caminhos das pessoas. E você, assim, é... É um livro muito poético, muito aberto, assim, a diversas interpretações. Assim, Musa foi tão bom e foi provavelmente o melhor livro do ano. Porque tudo que é aberto no primeiro livro é fechado com tanta maestria nesse segundo livro. E todas as perguntas são respondidas. E, assim, ainda é deixado um espaço pra imaginação, né? Porque a gente sabe que a Annie Taylor tem um universo aí nos livros dela. Tudo que é tão escondido, assim, e tudo que é tão misterioso no primeiro livro, fica tudo tão claro, tão cru nesse segundo. E as emoções são uma parte muito importante desse livro. São muito fortes, né? Tudo que é tão sutil nesse primeiro livro, nesse segundo vem muito cortante, né? O ódio, enfim, a paixão, a dor. Sinceramente, eu não sei nem o que se passou, assim, na cabeça dessa mulher pra ela escrever esse livro. Mas, às vezes, eu fico me perguntando, será que tá tudo bem com ela? O que será que se passa na cabeça dela? Eu não tenho muita certeza, mas eu agradeço que tenha passado, né? Porque senão eu não teria escrito esse livro maravilhoso e presenteado o mundo com esses dois livros que são incríveis. Majestosos, perfeitos, é... Aí a gente vai pro meu segundo favorito de 2022, que simplesmente foi Pachinco, da Min Jin Lee. Causou impacto muito grande em mim esse livro. Tanto que o tema do meu TCC meio que veio desse livro, assim, pra mim. Como uns... Pachinco, eu acredito que tenha sido um dos livros que ficaram mais da moda, assim, nesses últimos dois anos. Eu tenho muita coisa pra falar, mas eu duvido que eu consiga na realidade. Pachinco é uma ficção histórica, né? Escrita por essa autora coreana-americana, Min Jin Lee. Esse livro foi adaptado também pra um drama que eu, inclusive, esqueci de colocar no vídeo dos melhores dramas de 2022. Mas Pachinco, com certeza, também foi um dos melhores dramas que eu vi esse ano. É um livro, assim... Ele é fictício, né? As histórias são fictícias, mas elas são baseadas em vivências de pessoas reais, né? E de uma época muito específica aí da história do Japão e da Coreia. Que foi a época na qual a Coreia era colonizada pelo Japão. E aí, muitas pessoas da Coreia migraram pro Japão. Ou migraram forçosamente, ou migraram pra conseguir melhores condições de vida. Essas pessoas, basicamente, compuseram uma etnia, que são os Ainichi e os seus descendentes, né? Que começaram a se tornar mais japoneses que coreanos, estando no Japão, mas ainda sofrendo muita discriminação. Então, eles formam essa categoria étnica, assim, específica, né? Nesse intervalo de tempo. E nesse livro, a gente vai acompanhar aí, se não me engano, quatro ou três gerações dessa mesma família. E tudo se origina quando a Sunja, que é uma das nossas protagonistas, ela acaba viajando com o esposo dela pro Japão. E lá, ela vive uma vida muito dura, assim, de muito trabalho. A vida dessas pessoas no Japão é extremamente, assim, extremamente miserável. Muito trabalho mesmo, muita discriminação, muito sofrimento. E aí, a gente vê como que esse trabalho dela e esse sofrimento dela conseguiu criar um caminho pros filhos dela terem, assim, uma ascensão social. E uma ascensão social que veio através dos salões de pachinko, que justamente é um jogo de azar, muito popular no Japão. A maioria das pessoas que gerem esses negócios são chineses ou coreanos, principalmente coreanos. Porque é meio que, assim, os japoneses são viciados em pachinko, né? Até hoje existem muitos, se eu não me engano, salões de pachinko no Japão. E, ah, você ser dono de um salão de pachinko é meio que mal visto. É uma coisa de coreano, é um trabalho de segunda categoria, sabe? Pra cidadões de segunda categoria. Esse livro tem muitas camadas. Essas narrativas que vão, né, se intercalando temporalmente, né? A gente vê tanto a história da Sunde, ao mesmo tempo a história dos filhos e dos netos dela. Esse livro é, assim, é como se fosse uma epopeia, na verdade. Mas não de heróis, assim, que são romantizados, como eram as epopeias, assim, clássicas, né? Dos gregos, mas sim de pessoas que trabalhavam muito no dia a dia pra poderem dar essas condições melhores pros seus descendentes. Então, assim, pachinko é sobre muitas coisas. Também é sobre nacionalidade. É sobre política, é sobre amor, é sobre miséria. Só lendo mesmo pra você ter essa experiência de realmente saber sobre o que trata esse livro. Mas a Mindy Lee, ela conseguiu colocar muita coisa nesse livro. E traduziu um pouco da história, né, do povo dela, assim, de uma forma absolutamente sensível e importante. Bom, daí a gente vai pro meu terceiro favorito de 2022, que é O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Bom, O Circo da Noite é, gente, é história sobre um circo mágico, resumindo bastante, né? Porque a gente tenta, né, resumir esses livros, mas eles não podem ser resumidos sem que a gente perca a magia, né? Sem que a gente não consiga traduzir toda a magia que esse livro passou pra gente. E esse é um desses livros, né? Que por mais que a gente fale, 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 nunca a gente vai conseguir falar mesmo realmente sobre ele sem estragar a magia do livro pra outra pessoa, né, que tá lendo. Então, a gente tem aí essa história sobre esse circo e principalmente sobre as pessoas que estão por trás dele, né? As pessoas que pensaram e que fazem esse circo acontecer, que são pessoas extraordinárias, que realizam feitos extraordinários, que têm habilidades extraordinárias. Então, a gente vai acompanhando aí as histórias, essas crônicas, na verdade, dessas pessoas e essa jornada, né, desse circo ao redor do mundo e através do tempo também. É uma coisa simplesmente grandiosa, é um ótimo livro único de fantasia. Tem de tudo um pouco esse livro, eu falo que ele tem romance, ele tem aventura, ele tem a fantasia aí que é uma coisa muito... Não é uma coisa escrachada, assim, é uma coisa muito bela, mas também bastante sombria. Como se você não conseguisse visualizar totalmente, é uma coisa, assim, a própria fantasia do livro fizesse um jogo de luz e sombras, assim, com a gente. A gente não consegue realmente entender e visualizar tudo claramente, explicado tintim por tintim, mas é que tá a beleza também desse livro, porque tem toda essa névoa, essa coisa, assim, etérea, né? Uma coisa, assim, mas também bastante opulenta. Então, esse livro é uma experiência visual, é uma experiência gráfica, é uma experiência olfativa. É música, é assim, esse livro mexe com todos os seus cinco sentidos, né? Muito sinestésico. Então, os personagens são todos maravilhosos, as reviravoltas. Impecável, simplesmente impecável. Esse veio com tudo e ganhou espaço, assim, no meu coração. O quarto livro que eu favoritei este ano foi Entre Férias e Flores, da Ashley Poston. E eu falei sobre ele no meu último vídeo de leituras. Ele é também um livro único de fantasia, né? Que tem toda essa questão de uma história épica, de um conto de fadas, assim, de uma aventura numa floresta mágica, com uma garota que foi escolhida pra salvar o mundo. Ele tem muito essa... Esses tropes. E principalmente a questão da floresta, com os seres perigosos, e toda a questão da magia, e o personagem secundário, e o romance. Tudo isso me agradou muito nesse livro. Ele faz bem esse tipo de livro que eu gosto. Sem contar que a edição da Literalize, assim, perfeita, sem defeitos. Um livro bem leve, mas ao mesmo tempo... Que tem muito essa vibe bem mítica. E que fala também muito sobre escolhas, destino, magia, amor, amizade. Eu me diverti horrores lendo esse livro. Não só por conta de tudo isso que eu tô falando aqui, mas por conta das migalhas de romance, que vocês sabem que eu adoro. É uma dinâmica bem de cão e gato, que eu também amo. Simplesmente tudo de bom. Um outro livro que eu favoritei esse ano foi A Noiva do Deus do Mar, da XCO. Escritora coreana-americana também. E essa também vai ser uma fantasia única, mas que vai trazer mitos e lendas do folclore coreano, da cultura coreana. A gente tem uma protagonista que tem que se aventurar no reino dos espíritos, e quer quebrar uma maldição. Pra isso, ela tem que se sacrificar, se oferecer como noiva do Deus do mar. Essa protagonista é maravilhosa, os personagens secundários são incríveis. A Adriele mesmo que me convenceu a ler esse livro, falando que ele tem muito uma vibe de uma história de cada drama, assim, realmente. Ele tem todos esses elementos, inclusive o romance, que é maravilhoso. Eu sinto muito que esse livro foi como assistir A Viagem de Shihiro, o filme do estúdio Ghibli. Mas principalmente pela questão do reino dos espíritos, né? Apesar de A Viagem de Shihiro ser uma história japonesa, a gente tem aí alguns elementos em comum, sendo o reino dos espíritos um deles, né? Essa crença muito num mundo colorido, no pós-vida, e cheio de regras, mas de espíritos que são imponentes, e outros nem tanto. Um mundo cheio de maravilhas, mas também cheio de perigos. E aí, com isso, que a nossa protagonista vai ter que lidar, e ela faz isso de uma maneira sensacional. E é muito divertido ler e acompanhar ela nessa aventura, também muito emocionante. Esse livro tem partes muito emocionantes, assim. Eu sou um pouco sensível, talvez? Talvez! Simplesmente adorei, adorei, adorei. Então vamos falar sobre The Ballad of Never After, da Stephanie Garber, que foi provavelmente o livro que me enterrou esse ano, né, gente? Eu ainda pretendo fazer um vídeo apenas sobre esses livros, da Stephanie. Eu não tenho palavras porque que esse livro fez comigo, né? The Ballad of Never After vai ser publicado pela Gutenberg aqui no Brasil como A Balada do Felizes Pra Nunca. E é o segundo livro aí de uma trilogia da Stephanie Garber, autora de Caraval. Inclusive, essa trilogia é um spin-off de Caraval. E o primeiro livro se chama Era Uma Vez o Coração Partido. E eu entendo muito porque o livro se chama assim. Eu não sei, porque tem toda a questão de corações partidos, paixões que não são retribuídas. Mas porque esse livro realmente arranca seu coração fora e pisa nele. Eu gostei muito de Era Uma Vez um Coração Partido. Nesse livro a gente conhece a Evangeline Fox, que é uma garota que vive aí no universo, né, de Caraval, no reino, né, enfim, onde se passa Caraval e tudo mais. Ela tá de coração partido porque basicamente o namorado dela que ela amava muito vai se casar com outra pessoa e ela vai rezar na igreja aí do Príncipe de Copas pra que ele ajude ela de alguma forma. e ele escuta e meio que responde e ela faz um acordo com ele. O Príncipe de Copas é o personagem Jax, né, que é esse personagem muito... Que não é um mocinho, né, ele tem muito essa coisa aí da moral cinza e ele é um ser mítico que existe aí nesse universo de Caraval que são... Esqueci o nome deles, mas eles são tipo baseados nas cartas de Tarot, um negócio assim. E ele faz um acordo com ela que ele vai impedir o casamento, mas ela vai ficar devendo três beijos pra ele. É... Que podem ser em qualquer lugar, em qualquer tempo, com qualquer pessoa. Essa é a sinopse do primeiro livro, né, obviamente que em balada a gente vai ter toda uma outra questão que não vou falar por motivos de spoiler. Enfim, aí a Evangeline vai ter que lidar com as consequências dessa péssima decisão que ela tomou de fazer um acordo com o Príncipe de Copas, né. Uma coisa que me agradou muito nessa história é o tom de contos de fadas, mas não um tom ingênuo. Exatamente o contrário, um tom muito malicioso, uma coisa muito sensual, assim, tanto na história quanto na narrativa. Principalmente a química que existe entre a Evangeline e Jax é uma coisa que chega a deixar sua cara pink. E Stephanie Garber consegue fazer isso num livro que não é adulto, né. Se eu não me engano, esse livro é um jovem adulto, é um... mais 14, não sei, no máximo um mais 16, mas eu acho que não chega a isso. A Evangeline começa como essa personagem extremamente ingênua, boba, songa-monga. Inclusive, ela até me irritou um pouco no começo. E ela vai quebrando a cara tanto, mas tanto. E sim, o Jax contribui pra isso. Ela começa a se transformar em uma coisa muito mais parecida com esse Príncipe de Copas do que ela gostaria, porque ela, obviamente, que odeia ele e despreza ele totalmente. Mas ela vai perceber que ela é mais parecida com ele do que ela imagina. E ela vai ter que se enfiar aí em muitos problemas pra conseguir alcançar seus objetivos. O Jax que era pra ajudar, a gente não tá sabendo se ele vai estar mais ajudando ou mais atrapalhando. Enfim, a gente tem aí a construção do romance desses dois personagens que meio que se desemboca mais fortemente em A Balada, né, do Felizes Para Nunca, que foi o livro que eu favoritei. E esse livro realmente destruiu o meu coração. Fazia muito tempo que eu não ficava assim. Assim, obviamente que isso aconteceu porque ele tem um elemento de tristeza, mas, gente, sabe a sensação de você ter uma decepção amorosa, assim, que parece que não só o seu coração dói, mas tipo assim, o seu peito, tudo aqui fica pesado, insuportável, assim, que sobe um negócio que não sei. É isso que eu senti lendo esse livro. Ele passa tão perfeitamente esse sentimento de simplesmente o desespero da sua paixão não ser correspondida ou de não dar certo ou de você perceber que aquilo tudo era uma mentira, uma ilusão. A história é um pouco bobinha, sabe, gente? O plot de tanto de Era Uma Vez Um Coração Partido quanto de balada não é, assim, um plot surpreendente de um mundo fantástico totalmente complexo, nem nada disso. Na verdade, é bem bobinho, mas o que ela consegue colocar de sentimento ali e de tensão e eu fiquei cabisbada de queixo caído com o que ela fez nesse segundo livro. Ela pega, gente, ela dá um pouquinho de esperança, um pouquinho de calor e depois ela tira isso tão brutalmente do leitor e o que ela fez no final desse livro eu não vou perdoar ela, assim, muito cedo, sabe? Inclusive, ela já está em processo de escrever o terceiro livro que vai se chamar A Maldição do Verdadeiro Amor, um negócio assim. Então, a gente vê muito esse jogo com contos de fada, com histórias se são realmente verdadeiras ou não, as regras dos contos de fadas valem para a vida real nesse mundo mágico que a realidade se mistura com os contos de fada e nisso a gente tem esses dois personagens que têm, assim, uma química estratosférica. Eles simplesmente são um ponto alto da história, né, em todos os sentidos e foi por isso que eu favoritei Balada porque esse livro acabou comigo de verdade. Eu vou fechar aqui os meus favoritos do ano com Eu, Meu Melhor Amigo e o Segredo dos Mortos que é um romance escrito pela minha querida amiga Adriele Almeida. Esse também é um romance único de fantasia, né, é uma romantasia aí LGBT. Ele conta essa história de friends to lovers, né, de amigos para amantes entre o Caio e o Cedrico que são melhores amigos de infância e ele tem esse elemento fantástico que é o fato de que o protagonista Caio, ele vê fantasmas e desde algum tempo ele ajuda fantasmas com as suas pendências antes deles poderem ir para o outro lado, né, para o pós-vida. E aí nesse livro ele vai tentar equilibrar essas duas coisas, tanto essa missão particular dele, né, de ajudar os fantasmas ao lado da sua amiga fantasma Crystal Jung que é uma personagem maravilhosa. Ele vai tentar equilibrar isso e não dá pinta que está completamente apaixonado pelo seu melhor amigo Cedrico há muito tempo. Se você conhece a obra da minha amiga Adriele você sabe que tem um conto, né, que vem antes desse livro que apresenta esses personagens para a gente que é o meu melhor amigo e o cadáver que acabamos de enterrar. E a gente vê em Eu, meu melhor amigo e O Segredo dos Mortos aí o desfecho da história desses dois melhores amigos. Ai, bom... Como que eu falo sobre esse livro? Faz um tempo que eu li esse livro porque eu betei ele, né, enquanto a Adriele estava escrevendo eu estava lendo e falando um pouco das minhas impressões enfim então ler esse livro foi um processo, né eu ainda não peguei ele totalmente inteiro e sentei e li ele o que eu pretendo fazer muito em breve para talvez trazer um conteúdo aqui um pouco mais significativo para vocês sobre esse livro mas eu posso dizer que eu amei o livro obviamente não é segredo que eu adoro os livros da Adriele eu acho que ela escreve muito bem acho que os livros dela têm uma doçura uma dor e tudo de uma forma tão delicada mas às vezes também muito brutal ela consegue simplesmente desmudar todos os sentimentos das personagens e fazer com que tudo seja assim tão intenso mas ao mesmo tempo tão delicado essa coisa de uma energia um sentimento muito latente que fica pulsante e isso é muito do que a gente sente quando a gente lê principalmente o ponto de vista do Caio e desses sentimentos que ele esconde e também dos traumas passados dele e das dores e enfim dos prazeres também acho que esse livro fala sobre muitas coisas mas principalmente sobre como a gente sempre vai voltar para as pessoas que pertencem ao nosso coração sabe para as pessoas que são a nossa casa que a nossa casa realmente são pessoas esse foi com certeza um favorito desse ano não tem como eu recomendo muitíssimo que vocês leiam esse livro ele está disponível na Amazon para compra mas também no Kingdom Unlimited leiam muito obrigada ok vou trazer aqui menções honrosas rapidamente só para não passar em branco essas leituras que foram incríveis também apesar de não terem sido favoritadas que é Tempestade de Ecos o quarto livro da série da Paz Espelhos não preciso nem falar mais nada que esse livro explodiu a minha cabeça e eu fiquei tão confusa sobre tudo o que eu sentia que eu simplesmente pensei meu Deus eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui não sabia de mais nada mas foi um 5 estrelas com certeza eu ainda estou tentando me recuperar já fazem meses que eu li esse livro Garota Cubana Chaz e Amanhãs esse livro foi de uma doçura surpreendente provavelmente foi o meu romance contemporâneo jovem adulto favorito desse ano e eu estou muito feliz que ele vai ser adaptado inclusive com o Kit Conor nesse papel que eu amo tanto que é o do protagonista masculino de Garota Cubana simplesmente delicioso esse livro é delicioso Leitura de Verão da Emily Henry não poderia passar despercebido porque também foi um dos meus romances favoritos foi provavelmente o meu romance adulto favorito desse ano Leitura de Verão é incrível eu li os outros dois livros da Emily Henry esse ano também inclusive terminei ontem de ler Book Lovers mas pra mim Leitura de Verão continua sendo livro superior dela esse livro é maravilhoso essa história esses personagens essa escrita a January o Gus esse livro é incrível não é um romance qualquer assim que passa despercebido e que ele deixa uma marca e ele deixa uma marca em mim e eu amei Leitura de Verão um Encanto dos Corvos também da Margaret Rogers foi uma fantasia que eu adorei ler também vai muito nessa vibe de aventura na floresta com romance de um haters to lovers tem seres mágicos féricos esses féricos que a Margaret Rogers traz nesse livro tem toda uma construção que eu gostei achei bastante interessante e gostei muito do desfecho também do fato que é um livro único e tudo mais adorei e por último Galã da V.A. Schwab porque tinha que ter um livro da V.A. Schwab nesse vídeo esse livro único assim que traz essa temática de casa assombrada e uma protagonista que simplesmente foi uma das minhas favoritas desse ano provavelmente a minha protagonista favorita esse ano esse também foi um dos livros que me destruiu ele tem um plot um enredo que eu achei originais não sei se é porque eu não li muitos livros dessa temática mas eu achei esse livro de uma fineza maravilhosa eu fiquei mergulhada nele assim por dias ele é totalmente imersivo bastante doloroso e sombrio também e enfim eu adorei Galã que no Brasil foi traduzido e publicado pela Galera Record como Mansão Galã e já está disponível para vocês comprarem a tradução mas eu li ele em inglês e foi foi duro mas eu sigo aqui viva esses foram os meus livros favoritos de 2022 pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo comente aqui embaixo qual foi o seu livro favorito de 2022 um grande beijo e até a próxima e até a próxima